O Brasil é neste lugar mágico que está localizada uma ilha paradisíaca chamada São Francisco do Sul. Bem-vindo à cidade histórica mais bela do Brasil. Além de todos os seus encantos, o visitante tem a certeza de que viverá atrações inesquecíveis agora respire fundo, porque a magia de São Chico, como é carinhosamente chamada por seus moradores, será revelada. Um lugar único, com cenários irresistíveis, que não saem da memória e do coração de quem os visita. Chegou a hora de emocionar-se com mais de 500 anos de história, que encantam a todos que conhecem a beleza de São Francisco do Sul. São 14 ilhas e 17 praias para o turista desfrutar os mais variados esportes náuticos, tendo como cenário uma mata atlântica preservada e exuberante. São Francisco do Sul convida o visitante a passeios inesquecíveis de barco, caminhadas pela orla, em momentos únicos, por trilhas, em meio à natureza. São Chico é encantadora para os olhos e deliciosa para o paladar. A cidade proporciona em seus bares e restaurantes pratos à base de frutos do mar e delícias tropicais, que tem como palco um cenário de tirar o fôlego. Agora os turistas realizarão uma viagem pela história da cidade e do próprio Brasil. Embarquem nos encantos do centro histórico, do artesanato, dos museus, do forte e das construções seculares que fazem de São Francisco do Sul a mais bela cidade histórica do Brasil. Outro programa imperdível é visitar a Baía da Babitonga, que é composta por 24 ilhas. Suas águas tranquilas permitem uma navegabilidade única. A sua fauna de rara beleza permite avistar golfinhos, aves tropicais e animais que estão em vias de extinção. Quando o visitante tem o privilégio de visitar a Vila da Glória, em São Francisco do Sul, ele descobre por que o lugar é considerado, por muitos, um parque temático a céu aberto. São trilhas, cachoeiras, montanhas, cicloturismo e caminhos que levam as pessoas a viver experiências únicas e inesquecíveis. No mar, a alegria navega solta. Na terra, o samba está na alma e no coração das pessoas. Aproveitar todas essas atrações é a melhor maneira de dizer Eu Sou Feliz. Um lugar que está perto do Beto Carreiro World, o maior parque temático da América Latina, e de Joinville, a cidade que é sede da única filial do balé Bolshoi no mundo. Em São Francisco do Sul, o visitante tem tudo isso, além de uma infraestrutura privilegiada e cercada de toda segurança e tranquilidade. Esta é São Francisco do Sul, a mais bela cidade histórica do Brasil. Um lugar que encanta os olhos e faz disparar o coração de quem a visita. São Francisco do Sul E aí Obrigado.